Lutero teve mestres e se considerava discípulos de alguém, como de modo se considerava discípulo de Paulo. Com todo respeito aos demais colegas pastores, aos pastores que passaram pela minha vida, eu considero o pastor Eudes como um mestre, que muito lhe ensinou o caminho da verdade. E eu gostaria de terminar esse meu pré-visto, glorificando a Deus por tudo. E fazendo dois gestos em imitação ao pastor Eudes. Primeiro, quero agradecer e mandar um grande beijo desta tribuna para minha querida avó Andréa Lina Martins, que me ensinou as letras e os caminhos sagrados. Para ela, um beijo. Eu quero fazer o meu agradecimento ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus, sem nenhuma hipocrisia e sem querer aparecer. É porque, de verdade, diante Dele, se dorem todos os jovens. Que Deus abençoe e eu quero ir no centro desta casa. Agradecer ao meu Deus por esta única, e nunca mais comemoraremos meio milênio da fé protestante no mundo. Agradecer ao meu Deus por esta cidade.